Fala galera, esse aqui vos fala Tiago Chuzzer com mais um vídeo de Duel Links Hoje eu vou trazer o deck que eu, Tiago Chuzzer, pegou DNP máximo nessa KC E vou falar, foi fácil, foi muito, 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 muito fácil Então eu vou mostrar pra vocês a decklist, aí daqui a pouquinho eu vou explicar algumas coisinhas Antes de mais nada eu gostaria de pedir pra vocês que se inscrevam no meu canal Se você ainda não for inscrito, e Sateca aqui embaixo Aquele like, delícia, que ajuda o canal a crescer, tá? E dá uma balangada no sininho pra vocês tá se recebendo notificações quando tiver vídeos novos Aqui é a prova que eu peguei o DNV máximo, tá? Nas últimas partidas, se eu não me engano, 4 vitórias depois de 1 derrota, 3 vitórias Eu fui meio, é... Essa derrota aqui foi meio enrascada Vocês vão ver que a última partida, eu gravei o replay da última partida do GOG Então vocês vão ver ela aqui no vídeo E acontece cry, né? Então, sem mais enrolação, bora pra decklist Bem gente, tá aí na tela o deck de Amano Control, né? Que eu usei pra pegar meu DNV máximo nessa última KC O deck, principal carta do deck vai ser Amanayat E combinando com esse rei das bestas bárbaros E o dragão fuzileiro, tá? Vamos explicar um pouquinho como é que funciona o decklist, tá? O principal carta que você quer na sua primeira mão É o Amanayat Ele é um monstro rocha e espírito E o efeito... Monstros espírito tem esse seguinte efeito Que uma vez por turno, durante a fase final no turno que ele foi invocado Ou flipado pra cima Devolve o scart pra mão Então no turno que ele foi invocado, ele volta pra mão Mas se ele ficar no campo aquele turno E ele não voltar pra mão Nos próximos turnos, ele fica em campo meio que definitivo, tá? Ele só volta pra mão no final do turno que ele foi invocado Se você quiser manter ele no campo As melhores maneiras... tem maneiras de manter ele no campo Por exemplo, se você setar ele depois de que no turno oponente tem um legado Ou então cálice proibido, né? Mas a principal maneira de a gente quer manter ele no campo É com a habilidade do elo no aguardo da terra Aumente um card na mão de cada jogador Você não pode ativar card de magias, armadilhas Ou efeitos de monstros no primeiro turno Ou seja, o segredo é esse final aqui O efeito de monstros Então o efeito espírito dele Que ativa de voltar pra mão Não vai ser ativado naquele turno E nos próximos turnos Esse efeito só ativa no turno que ele foi invocado Então ele fica meio que forever no campo E a gente usa um monte de armadilhas Como canades, disrupção E outras coisas pra manter ele o máximo possível em campo Pra ele não se destruir Já que no metagame tem muita coisa aí Que é efeito de monstros, né? E eu não falei que tá... Monstros não podem ativar seus efeitos Exceto monstros espíritos Então a maniato meio que nega todos os efeitos de monstros em campo Enquanto isso você resolve o resto na base da porrada Por exemplo, pai de disrupção, canádia, espelhada, etc O outro monstro que a gente usa aqui é o rei das bestas bárbaros Que você só pode invocar ele sem oferecer tributo Mas o ataque original fica em 1900, tá? O segredo aqui é que se você der cálice Ou com quanto legado nele O ataque dele vai voltar ao ataque original E quando voltar, vai voltar em definitivo, tá? Não vai voltar temporário Vale uma ressalva também Que se ele for invocado como invocação tributo De três monstros Você destrói todas as cartas do seu oponente, tá? Isso é muito forte Então basicamente é isso Ele vai ser um monstro que entra normal Com 1900 Então a gente vai colocar ele no campo Para poder dar confronto Ou cálice para ele ficar parrudo Porque esse cara de ataque é muito bom Outro monstro que eu tô usando aqui É o dragão fuzileiro, né? Ele tem o mesmo efeito Ele pode ser invocado com invocação normal Só que o seu ataque original passa a ser metade Então ele fica com 1400, 2000 E você vai dar cálice e tal Na verdade, esse deck eu peguei aqui num torneio Que ele pegou top 16 ou top 8, eu não lembro Ele não usava o dragão fuzileiro Ele usava o rei das bestas, bárbaro Usava três cópias Como eu não tenho três cópias Eu substituí para uma carta que mais chegava perto Que ele Tem outra carta que faz algo parecido Que é o Gaia Só que o Gaia tem só 2 e 300, né? Muito bom Mas é isso Então é isso Basicamente Resumindo Você quer pôr esse bicho para negar efeito Pôr esse bicho para bater Em resumo é só isso Vamos lá Outras tech cards aqui O extra deck eu coloco é só bait Tá na Nintendo 5 Num controle para roubar regulador Nem nada Cards proibidos Que um monstro vai ter efeitos negados De ganhar 400 de ataque Na maioria das vezes Vai querer negar o efeito Tanto do dragão fuzileiro Quanto do rei das bestas Mas você pode negar o efeito Do amano yato Se ele não vier na sua mão inicial Se ele vier no meio da partida Você pode invocar ele Da cálice nele Que ele vai ficar no final do turno O efeito de voltar para nova Vai ser negado E no próximo turno Até o final dos próximos turnos Ele vai ficar em campo Meio que definitivo Além de dar mais 400 de ataque E esse dar mais 400 de ataque Faz com que você possa ativar o cálice Inclusive durante a etapa de dano Que faz pro barbaro Que você consiga dar um OTK Ou finalizar Fazer um ataque absurdo no final Confronto do legado Também é uma carta Que mexe com o ataque e defesa É uma marcha rápida Então você consegue ativar Até na etapa de dano Durante o cálculo de dano Escolhe o monstro seu E bane ele Até o final do turno E o ataque e a defesa do monstro Vai ser reduzido Do monstro do oponente Essa é a carta que o defeito dela Que o oponente tem que ter O monstro em campo Pra você ativar Mas quando você usa O barbaros Por exemplo Ele vai ter 1900 E ele vai ser banido Quando ele voltar Ele vai voltar com 3000 E o monstro do oponente Vai perder o ataque Igual ao ataque dele Seja que é 3000 O oponente Vai ter um monstro Totalmente nerfado Ali Naquele momento Aí o resto aqui É só armadilhas Vamos explicar Mais bem rápido Aqui as armadilhas Pra gente Rápido pros replays Eu uso a prisão dimensional Quando o monstro declara ataque Eu escolho o monstro atacante E bano ele Eu só tenho uma Se não usava mais Estou gostando dessa carta No meta atual Paredes da disrupção Que seu oponente Perde 800 Atacos pra cada monstro Que controla Se o seu oponente Ver só um monstro Ela já não é tão boa A palha de espelhada Se torna melhor Mas se ele tiver vários monstros Então Essa carta passa a ser muito boa Você meio que nerfa vários monstros A palha de espelhada Quando o oponente ataca Ele Você pode Reduzir o ataque dele Pela metade E você pode pagar 2000 pontos de vida Pra manter essa carta No começo da sua Fase de apoio Uma coisa interessante É que eu enfrentei Bastante mecanismo antigo Então Essa carta ainda é melhor Que os mecanismos antigos Então se eu tivesse mais cópias Talvez usaria No lugar Da parede da disrupção Porque Contra mecanismos antigos Parece ser uma carta melhor Apesar de que Contra outros decks Essa carta que seja melhor Eu não sei Aí eu fico meio na boca O paleozoico canádia Que é uma carta Genérica Que todo mundo conhece Fica um monstro pra baixo E você pode trazê-lo como monstro Aqua, água Nível 2 1200 de ataque Seu outro armadilho Que ativado Isso aqui pode ajudar A segurar Mas aqui O legal dele É só segurar uns turnos Uma armadilha genérica Muito boa A lista original Tinha Shinzenhu Só que eu não usava No começo Pensei que não ia precisar Mas teve algumas partidas Que eu senti falta Então eu resolvi colocar E ela Quando eu coloquei O deck ficou bem mais forte Apesar de que Essa carta eu não gosto Tanto assim Mas você escolhe Duas magias E as magias baixadas No campo Quando essa carta estiver ativa Aquelas magias Não podem ser ativadas Então eu sei Meio que Inibir o backroll Do oponente Meio que dar um Lockdown Do oponente Isso aqui me ajudou bastante Contra Subterror E contra Mago Negro Que isso foi Foro dois decks Que eu entrei bastante Mas nos LV 15 E 16 Ali Encontrei bastante Esses dois decks E por fim Pra finalizar A última carta Que é o espelho Apisonador de sombras Essa carta level up Do Lumes e Umbra Só tem uma cópia dela No jogo Nega todos os efeitos De monstros de trevas Que ativa no campo Ou no cemitério Então além do Eaman e Ato Eu tenho essa carta Pra negar Essa carta aqui Vai negar o que? Vai negar Florcardian Vai negar Dark Lord Vai negar Barrel Dragon Nega tudo Basicamente Tudo No meta Vários monstros de trevas Se você tiver Essa carta aqui Se o oponente Baixou Sei lá Fuma E mais Fuma E segredo Você ativa Antes de ele fazer o Xien E você meio que Já nega o Xien Tá Que é muito forte E tem um Eaman e Ato Também Que nega o Xien Nega Florcardian Nega Subterror Nega Dark Lord Barrel Dragon E etc Então aqui temos um deck Anti-meta total Tá Tem algumas metas ruins Tá A meta que eu tive mais dificuldade Eu acho que foi Mago Negro Porque O cara Muitas vezes Conseguia fazer o ataque de magia negra De um palmeu back to roll E me deixava muito vulnerável Mas Se eu conseguisse Aguentar um turno Já dava bom Bora pras replays Segui foi uma partida de subir Mas acho que foi uma da LV17 Alguma coisa assim A Kiza Aqui ó A habilidade é do aguardo Começo com 5 cartas na mão Se eu for em segundo Ainda compra uma sexta carta Dá muita carta Você começa com a pedra Pronto 2 cartas setadas O meu palmeu baixou o monstro Eu não preciso me preocupar muito com o monstro dele Eu ataquei Era um Um decoish Então se ele tivesse O efeito dele de comprar carta Não ativou E ele não conseguia trazer o barril dragon Eu usei khalis Para aumentar o dano do meu buffo Para causar uns 7 danos E deu o cartinho dele E eu decompronto para recuperar meu amamiato E voltar para o ataque bem alto Aí ele fez a Nilce 1 Aqui é um deck de barril com o Nilce Mas encontrou um legado Ataquei Não sei porque ele ficou A gente não faz com essa Ataquei de novo E passa o turno Então Então Eu não estou a ter um ponto nesse deck Encher monstros Muitas vezes aconteceu Deu segurar vários turnos Só um monstro Aqui a canádia segura um turno Outra canádia Aí agora eu dou uma palha espelhada E o Susan proteger Invocou outra amamiato Paguei Depois a gente pode manter a palha espelhada A porta que veio continuar reduzida Ataquei duas vezes Finaliza O duelo aqui foi contra Six Samurai Ativa uma carta a mais Six Samurai é meio ruim Porque eu dou uma carta a mais presa Aqui eu vou fazer uma jogada um pouco curiosa Que é o seguinte Eu vou dar cálice no Chien Eu não precisava Eu não precisava Porque De qualquer forma O amamiato já nega o Chien Então eu não precisava da cálice Mas eu vou dar o conforme do legado Se eu nego o efeito Chien E eu não achei ele Por que eu fiz isso? Porque tal Provavelmente ele tinha duas armas separadas E ele não podia correr esse vírus Aí eu invoquei o Bárbaros Eu pensei que assim Eu vou atacar um monstro Se for um clima ou qualquer coisa Eu destruo E com o Bárbaros Eu conseguiria dar o atacar com o cálice Mas como ele era um segredo Eu vou utilizar para dar o cálice no amamiato E causar um dano Talvez precisaria Talvez só Aí aqui ele Dá duas armas E eu consigo desligar o time dele para baixo Mamiato atacou Só que agora Uma maniato Eu estaria para a mão Talvez a gente não vencesse esse turno Mas Aí a vitória contra o Sissomar Foi um deck que eu enfrentei até bastante E eu consegui vencer Acho que todas Se não me engano Acho que eu não perdi Para Sissomar nenhuma Aqui foi contra o Red Ice Eu não comecei com a Com a mano Não comecei na mão E cinco cards E como ele começou Eu garantei um sexta card Aqui Ele ativa o meu espelho apesarador de sombras Ele ativa o meu espelho apesarador de sombras Pode até tentar negar Negar o efeito Do poder do Contorno do legado Descarga do meu equipamento Mas Ele não deixa Ele paga o custo Mas não nega Aqui ele deu um abroxado Nos meus rostos com a disrupção Mas aqui está tranquilo De outro Red Ice Eu tenho a prisão dimensional Aqui Vou dar uma agressiva Atacar Eu posso dar a prisão dimensional Vai negar O espelho da prisão De sombras Meio que já negou O Red Ice Dele Completamente Passou Só enroquei o monstro Ele já está aqui Eu poderia tributar também Para jogar o monstro Dois oitocentos E tal Mas Eu já tinha dois oitocentos Na mesa Finalizei E pronto Red Ice É um deck que eu enfrentei Algumas vezes Eu até estranhei Porque eu achei que esse deck Estava meio sumido Por conta do Barrel Dragon Esse deck Eu encontrei o Bell Aqui vai invocar o discípulo Ativar Trazer o Bell Buscar a outra discípula Trouxe o Bell Passou o turno Coloquei a mão A maniata Divocou a discípula Não sei bem porquê Não ia ativar o IC Talvez ela achasse Que poderia ativar o IC Aí ela Seu ritual Trouxe essa aqui Aí pode ver Que o efeito De todas as cartas Não foi ativa Então Eu preciso colocar Outro A maniata Eu vou dar O cartas Na Ibel Porque Por mais que Que ela não pode Ativar efeito Mas acredito eu Que o efeito Dela Que ela não pode Ser destruído Em batalha É um efeito Passivo O contrário Do efeito É destruído Todo mundo Por causa de ativação Então aqui Eu dei o Khalis Para poder destruir Ela E como Toku e a maniata Ela não vai Descubir trazer Mais nenhuma Forma da Ibel E aqui E aqui Eu tentei E aqui Manter o Maniata Em campo Com o Encontro Obrigado Só no teste Tá Eu tô fazendo Uma situação Bem mais tranquila Eu posso atacar Atacar Eu imaginei Poderia ser o Yaksha Mas o Yaksha Não faz Força Mas Pode usar a ilha do Rio de Fogo Vai comprar uma carta Descubir o Yudel Mas não vai trazer o Yudel E aqui Só atacar Direção a CCH Por isso que eu coloquei outro monstro Foi via das duplas Mas Aí eu só ataquei E finalizei Essa aqui foi a partida Eu subi Caro no caminho Vou fazer um negócio aqui Não falo não do momento Vamos lá Suboquei a Mani Suboquei 3 cards E ele também fez nenhuma coisa Fiquei um pouco com medo De uma disrupção Alguma coisa Fiz uma defesa Aqui Era a Senhora Coutinho do passado Assim O outro A Maniato Voltou pra não É uma antiga A linha 13 Ela vai invocar A do Vento A do Vento Destrói cada imagina As armadilhas Igual ao menu De Senhora dos Fortunas Mas Como A Maniato Tá em campo Ela não consegue Descubir nada E ela não fez 5 Ela chega Ela teria Fiz uma armadilha Talvez Daria um Não sei Uma armadilha Poderia ser um problema Aqui Chucanagem Mas Assim Outra coisa Também É que ela não conseguiu ativar O efeito da Senhora Por tempo do passado De Enfim Eu tava A Maniato Taquei Ela usou O Super Impulso Intentuoso Eu clipei O Mosei Pra Canadi Isso é um jeito de Assistividade do Super Impulso Pra não perder Meu Mose Eu ataquei E o Mose Só pra não Eu ainda tava um pouco Receoso De disrupção Nessas coisas Aí agora Eu já tenho um pouco Mais de coragem Acho que não Aí eu queria que eu Uncomposta Atatei Fizão emocional Mas eu consegui trazer A Canadi Um Corococó Invoquei O Meu Bárbaros Vai pra 3k Deu cálice Com 3 400 Aí Acabou o efeito cálice E fica com 3k Aí aqui Eu comprei O agosto de leiro Aqui botei Tanto Os dois Os dois monstros Aqui ó Fiquei com 2 monstros Parrudo em campo Oficientemente da Bincela Não importa com quem Eu atacasse Dependendo se fosse Essa carta aqui O que acontece É o seguinte Como eu disse Eu uso O Bärgon Fuzileiro Porque eu não tenho 3 Rei das Visca Bárbaros Mas se eu tivesse 3 E eu usasse Eu poderia tributar Os 3 monstros E destruir as 2 cartas Dele Eu teria um campo Irem pra atacar Só lembrando Que eu vou ter feito Do Bárbaros Aqui E aqui Foi aquele negócio Passar Passar Desse no exato E Ele veio Máximo Concluído Aqui acontece Uma jogada Bem interessante Uma jogada Que é muito rara Acontecer Mas acontece Tá Vamos lá A gente citou Um card Passou Comecei com O Rei das Bestas Não ataquei Fiquei com medo De ser um Esqueci o nome Da carta Eu fiquei com medo De ser um Barrel Dragon E eu atacar E trazer o Barrel Dragon Então eu só Envoquei o Bistiquinho E passei Aí como eu não posso Ativar quando esse Cara ataca Eu simplesmente Dei o Confronto do Legado Antes da De atacar De ser um Brocho ele E aqui Eu ataquei Quando ele é destruído Ele traz o Golem Beleza Eu tinha um Canádia Tinha algumas Coisas Para me proteger Para sentir Do Terra Ele comprou O Ivern Interessante Vamos lá Fazendo uma jogada De mecanismo Antigo Aqui Colocou O negócio Já Flippenei Na fase Batalha E banir Esse card Com a Aqui que é uma jogada Interessante Eu banir Com a minha Prisão Dimensional Esse aqui Porque é o Ivern Quando ele ataca O oponente Não pode ativar Efeitos De monstros Mas magia 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 Ainda pode Então Bani ele E Trouxe a Canádia Agora eu tenho Três monstros E eu consigo ativar O segundo efeito Do rei das bestas Bárbaros Ele tem um efeito Quando ele é invocado Com o tributo Destrói todo o campo Do oponente É como se fosse uma Black Rose Só do oponente Mas eu tirei O golem dele E Até cá Bem gente É isso Vou ficando por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu Não se esqueça De se inscrever No canal Pra dar uma fortalecida Sapeca aí embaixo Aquele like Delícia Que ajuda o canal a crescer E É isso Vou ficando por aqui Obrigado a todos Que assistiram Até a próxima E Ui Tchau 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 Obrigado.